O que eu não sabia é que dá lá pra bater uma na fazenda. Meio um bambu o bicho fica, né? É? Você bateu muitas lá, não? Acho que o máximo que eu ficava era dois dias sem bater, que eu aguentava, e no terceiro dia eu batia, né? E como é que faz pra bater uma na fazenda, se um dia eu for chamado? Qual que é o cantinho? Qual que é o segredo? É, no banheiro, eles dizem que no banheiro não tem câmera. E não tem mesmo, né? Mas você, toda vez que entra, você procura qualquer furinho, sempre, você vai procurar o furinho ali, porque certamente tem, cara. Mas quando você batia uma lá, você ficava meio incomodado de alguém estar vendo? Ficava, ficava. Primeiro porque o bicho não ficava 100%, né? Ficava... É. Aí eu falava, pô, se eles estão olhando, eles estão vendo essa bosta, meia bomba, né? E aí não dá orgulho. É. Eu falei, pô, vai ficar ruim pra minha, pro meu, tipo, meu legado, né? E aí eu tentava evitar, mas às vezes não dava, porque lá dentro, né? Você acordando cedo, comendo, aquelas situações todas, se deixar o testosterona alto. Isso era uma estratégia pra baixar o testosterona, pra não dar briga. E pro meu organismo funcionar melhor, né? Vou bater uma pra ficar em paz. Ô, Theo, você tentava fazer alguma cena pra câmera, caso tivesse ali, bater na bola, essa é a irmã dessa, tava. Não, nesse momento eu rezava mesmo que não estivessem filmando, mas fora do banheiro eu queria fazer VT, né? Fazer um VT atrás do outro, até dar certo. E você pensava lá em pessoas que estavam dentro da fazenda ou fora? Eu acho que eu tentei pensar no início, um pouquinho, nas lá de dentro. Mas aí era uma novidade pra mim, eu não... Eu tava querendo voltar pra minha cabeça, que já tava acostumado com as que eu pensava sempre mesmo, na época, dava mais certo, é. Boa, boa. Quem que você tava mais acostumado, assim? Bom, eu não posso falar porque foi minha patroa, né? Ah, não, é bom, é segredo, segredo. Mas é que desde pequeno, todo mundo sabe, né? A gente via aquele programa aí, descobrindo as coisas, né? Aquela, porque você chegou a trabalhar com... Não sei se é a mesma pessoa que você tá falando ou não, não precisa. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Eu tive duas patroas. Sim, você teve duas patroas, certo? O que me salva agora, nesse momento. Muito bem, vamos falar da Xuxa. Você trabalhou com a Xuxa. Ah, é verdade, trabalhei com a Xuxa também. É, eu também trabalhei com a Xuxa, eu tinha esquecido disso. Qual patroa você acha que tava falando? Eu tava falando da outra. A patroa da patroa, né? Podia ser também... Também foi minha patroa. Tá certo. Vem cá. Marlene Matos? Exatamente, por que não? Ah... Não,amel. Agora... Tá certo.